Muito bom dia, sou o Paulo Fonseca. Estamos na Herdade dos Pimentais e vamos fazer-lhe aqui umas perguntinhas. Este projeto começou? Ora, este projeto começou em 2004. Surgiu com a ideia de um apoio a um turismo rural que se pensava, entretanto, em executar cá. Dadas as circunstâncias e o volume de vinha, de 8 hectares que plantamos, e as dificuldades de escoamento das uvas, acabamos por decidir arrancar com o projeto de realização do vinho aqui. Portanto, passamos da produção de uvas só, que seria a ideia inicial, passamos à produção também do vinho. Ou seja, desde lá até agora, como é que é que é sido esse processo de ser vitivinho e culturado? Estou aqui e sobretudo no Algarve é um processo lento e difícil. Lento e difícil, porque os custos de produção são grandes. O nome do Algarve também. E o vinho do Algarve, que agora começa a ter muito, muito melhor aceitação, em 2006, 2007, quando nós começamos a lançar os primeiros vinhos para o mercado, não era assim tão fácil vender vinho do Algarve. Mesmo no Algarve, não é? Que continua a ser o grande mercado do vinho do Algarve ao Algarve. O resto do país ainda continua um bocado fechado depois do Algarve. Apesar das nossas lutas, das nossas tentativas de colocar os vinhos em Lisboa, onde se consome o vinho, não é fácil. E é muito importante, como trazem os carros. Como sabes, estes anos todos têm sido um bater à porta do começo? Sim, é bater à porta. Estamos aqui, veja lá se gosta, prove, prove. Basicamente é vestir o camisolo do vinho do Algarve e correr atrás dos futeus, dos futeus, dos futeus. Portanto aí, tentar mudar as opiniões, a prova é um dos maiores argumentos que nós temos, porque quando se prova do vinho do Algarve, o que é a melhor coisa que se pode fazer para a produção do produto. Mas, ou seja, o vinho do Algarve vende-se bem no Algarve, acaba por se terem ido entrando bem no Algarve, mas posteriormente às outras regiões é um vinho desconhecido, ou quem é… Ou quase, ou quase, ou quase, porque é um vinho que talvez vindo os interessados em vinho, aqueles que são curiosos e que vão levando, não têm o… isso dá o trabalho de procurar para encontrar e para comprar, porque de resto, a gente vai para o lentejo, os lentejos beberam lentejos, se entro para o Douro… Há um certo bairrismo na parte dos vinhos, e pronto, dada a dimensão, a nossa dimensão, o preço que o vinho tem, não é? A gente deve ter noção disso, é um vinho relativamente caro, não para a qualidade, sim, por exemplo, se nós fizermos vermos a relação com a qualidade do vinho do preço do vinho do Algarve, é um vinho muito bom a relação com a qualidade do preço. Ah, bem, em termos de valor fixo na partilha do supermercado, é um vinho relativamente caro, e mesmo na restauração. Portanto, essa concentração tem sido atual, é assim, é fazer as pessoas investirem em um produto que não conhecem, que não experimentar e com eles que realmente valem a pena. É um trabalho que se tem feito, tem-se conseguido, até há muito mercado, especialmente aqui no Algarve, mesmo no Algarve fechado, as pessoas nem queriam saber, nem queriam por hoje. A ideia que eles tinham era que os vinhos muito abertos, muitas coisas, sem muito interesse, e era a ideia que eles tinham de um vinho que não era um vinho propriamente de qualidade. Felizmente, a coisa tem mudado. Com uma quinta, dimensão e como é que é produzir o vinho, fazer tudo de raiz até pôr no mercado? É bem, é assim, isto é uma coisa que se faz com muito gosto, ou se faz com muito gosto, ou é um trabalho que supera um bocado, porque nós aqui, produzimos tudo aqui, ou seja, é tudo feito aqui até sair as caixinhas do vinho com as garrafas. É tudo aqui feito, tem muito trabalho anual, A nossa dimensão, também temos a dificuldade dos equipamentos que nós temos, também temos equipamentos proporcionais à nossa dimensão, acabam a hora de ser um bocado mais trabalhoso. Temos 18 hectares de vinho que, no algarve, ainda se há até alguma dimensão, num local só, portanto, não é distribuído pelas propriedades de nós, num único local temos 18 hectares de vinho. Os produtos de produção são baixos, porque a porcentagem de produção é muito baixa, e, portanto, acordam-se de 3,5 toneladas por hectare. Portanto, logo aí temos um indicado para vinhos algarve, que tem que ser compensado no preço final do produto, não é? Isso é uma coisa que tem-se corrigido. A relação aos trabalhos, faz gente aqui e faz, isto está, estás aí e faz tudo, tudo pensando na redução do custo. Mas, às vezes, há bocadinho assustou-me numa situação, que estávamos já aqui a passar um bocadinho, qual é a produção máxima que consegue fazer, mesmo assim, com estes 18 hectares? Nenhuma dito, que eu assisti-me? É assim, um ano muito, muito bom, isto faz 70 mil litros de vinho. Ou seja, não é assim tão pouco como isso tudo? Depende do que pensar, para a dimensão do algarve, é alguma coisa, não é, é mediano, digamos assim. É lógico que normalmente não pôs tudo em garrafa, não conseguimos já ainda, por enquanto, descompensar isto, ou não, descompensar com focar isto, tudo em garrafa, com menos algo bem no inbox, pronto. Sim, o problema se calhar passa pelo o escoamento neste momento. Consegues produzir, depois não se consegue escoar tão facilmente. Não, o vinho parado em casa é um vinho que tem custo, é um produzor, é um produto parado, tem custos. E então, é o que se consegue fazer. Se a gente fizer 40 mil garrafas, já é bom. É valor no mercado. É valor no mercado, já aumentando a nossa cota de mercado. E aí vamos esticando-nos aqui, ou seja, vamos avançando à medida que a coisa vai evoluindo. Isto está lá, digamos assim, com o vinho do algarve, há dois anos para cá, eu senti um aumento exponencial da procura. Este ano é que o Covid... Pronto, o Covid aqui vai complicar isto. Estas contas. Uma das últimas perguntas, passado o Covid, que futuro? É assim, o primeiro é passar o Covid. Porque, nas minhas perspectivas, o Covid vai durar mais algum tempo. Este ano, em 2020, não se é para esquecer. Vamos ter que esperar 2021. E 2021 também vai ser um ano um pouco melhor, mas também muito lento em relação ao que nós estamos à espera. Portanto, é gerir os últimos caminhos. E agora entraram-te a esperar, porque daqui há, sei lá, eu acho que daqui a três anos nós estamos a olhar para isto para trás. E já passou, portanto. E vamos voltar ao que há depois. Que castas é que a sua quinta tem? E qual é que gosta mais de trabalhar? Temos, assim por ordem, Aragonês, Syrah, Triga Nacional, Cabernet Sauvignon, Trincadeira, Tintecal, nas tintas. Branca, só temos Muscatel. Então, todo o vinho que sai cá branco é tudo com a casta Muscatel. Se nós fazermos dois vinhos brancos da casta Muscatel distintos um do outro. Não mais, não para a louva, mas para a técnica de vinificação. Pontos de maturação e técnica de vinificação. É básica para estas castas, portanto, nós somos britânicos agricultores, não compramos luva. Não compramos vinho, portanto, tudo o que é feito aqui é com luva de carne. A luva que eu gosto mais de trabalhar é que, neste momento, será a Syrah. É aquela que dá mais gosto de trabalhar. Nos primeiros anos, nos primeiros anos, descobrimos a Teóriga Nacional e a Teóriga Nacional era a casta Rainha aqui da casa, digamos assim. Há uns 4 ou 5 metros para cá, o Syrah é excesso. Acho que é uma das castas exteriores ao lugar, não sem motor, que há de cá, que é de cá, que é de cá, que mais se adapta ao sol e ao calcão. E faz muito bom. Peço desculpa, disse-me o sol, este sol ou o chão? Não, 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 não. Bom, eu desde já agradeço estes minutinhos, não vou incomodar mais, vou pensar, vou vir cá visitá-lo mais vezes, porque agora provando os vinhos, os vossos vinhos já vai ser diferente, já temos um conhecimento e eu adorei esta conversa porque aprendi muito mais do que sabia. Muito obrigado, Sr. Paulo Fonseca. Obrigado.